Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 fobia, é pra aranhas, né? Mas olha só que legal, cara, ficou realmente muito bonito a aplicação da pintura aqui, por exemplo, nessa parte de cima, que a gente consegue perceber que utilizaram um roxo metálico aqui nessa parte de cima, pra não ficar 100% vermelho, eu acredito, né? Mas olha só que legal, aqui atrás nós temos um vermelho um pouco escuro, que dá também uma diferença de cor, por exemplo, com a sua Red Scooby que é totalmente vermelha, não tem muitas mudanças, tá? Mas ficou muito bonito, muito realista essa formiga, realmente me deu aqui um ar de imponência desse personagem. Então em questão de molde, escultura, pintura, essas coisas assim, essa figura está bem aprovada, tá? E vamos trazer aqui o seu sucessório, que é o blaster que está ali na sua ilustração, você pode encaixar aqui na parte superior da formiga, assim fazendo ele virar uma formiga igual aparece ali no filme do Homem-Formiga, certo? Aquelas formigas que tem blaster na parte de cima das costas, pelo menos eu me lembro que tinha isso aqui no filme, então você tem aí quase aí uma versão formiga do personagem, certo? Que aparece nos filmes da Marvel. Mas vamos trazer aqui os comparativos pra esse inferno que você provavelmente quer ver, bastante comparativos, eu vou trazer todos os Predacons que eu tenho aqui na minha coleção. O primeiro que eu trouxe aqui na lista é o personagem lançado em Legacy também, o Tarantulos, personagem que também me surpreendeu muito, um dos meus favoritos da coleção de Beast Wars e ele está aqui ao lado do Inferno, bem interessante mesmo, ele ao lado deste formigão. O Aspinator, que eu pensava muito que ia ser o irmão de molde desse personagem aqui, mas na verdade eles têm transformações um pouco, na verdade bastante diferentes, eles não são nem um pouco um Retool, tá? São realmente transformações diferentes, mas ficou muito bonito, né? São dois personagens que são um pouquinho parecidos, vai? Trouxe aqui também a Black Arachnia, né? Uma das primeiras personagens aí divulgadas dessa coleção de Beast Wars e, cara, é impressionante ver como esse molde é muito bem sucedido, na minha opinião, é um dos melhores moldes aí dessa coleção de Beast Wars com certeza. Outro personagem que eu trouxe aqui é o Scorponok, um personagem que foi bastante polêmico aí nessa coleção de Beast Wars por conta que muitas pessoas esperavam mais desse personagem e honestamente eu acho que tá ok, eu não sinto reclamações desse personagem não, mas tá aqui ele ao lado do Inferno. Também trouxe aqui o Terror Sauro, personagem aí lançado na coleção Golden Disk, tá? Ele é da coleção Kingdom, mas é uma coleção um pouco especial, ele não faz parte da toyline de Kingdom, ele faz parte de uma toyline diferente, então é um personagem que ficou um pouco raro, houve lançamentos de KO dele, mas está aqui a versão original Hasbro ao lado do Inferno. E é claro que eu tinha que trazer aqui o líder dos Predacons, uma das minhas figuras favoritas dessa linha de Beast Wars lançada pela Hasbro, o Megatron Beast Wars, cara. Olha que imponente que ele fica ao lado de todos os Predacons, né? Impressionante como esse Tiranossauro Rex ficou maneiríssimo ao lado de qualquer figura desta coleção. E pra não trazer apenas Predacons, eu trouxe aqui o Optimus Primal, o líder dos Maximals. Ele que é um Voyager Class ao lado de também um Voyager Class da coleção Legacy, o Inferno. Bom, pessoas, eu trouxe aqui bastante comparativos, vamos agora fazer as articulações desse personagem. É o seguinte, nós temos a articulação aqui na mandíbula, eu acho que são garras ou mandíbula, eu não sei o que isso pode ser, realmente, se tiver algum biólogo aqui, né? Por favor, deixe nos comentários o que que isso pode ser, eu acho que são garras, né? Ou mandíbula, ou, enfim, presas, né? Pode ser presas, eu não sei. Aqui nós temos uma articulação bem simpática aqui na Red Sculpt, que ele olha um pouco pra baixo e um pouco pra cima, então é realmente bem interessante que ele tem esse ponto de articulação aqui na Red Sculpt. Nós temos uma articulação nessa pata aqui pra dentro, tá? Ele não vai pra frente, essa pata aqui não vai pra frente, então ela é fixa aqui pra frente assim, tá? Mas pros lados ela tem articulação. Essa pata aqui de trás, ela tem pouquíssima articulação também, ela tem essa articulação aqui, que também não permite fazer o personagem grandes movimentos. Agora, essa pata de trás tem bastante articulação, você pode ver que ela tem essa articulação aqui e tem uma articulação pra ir pra frente e pra trás também, são dois pontos, né? Como vocês conseguem perceber. E é isso de articulação. E também tem as anteninhas, né? Que você pode articular pra cima e pra baixo também. Mas agora vamos para a transformação, vamos aterrorizar esse personagem pro seu modo alternativo, o seu modo robô. E é bem simples, né? Transformar do modo Beast pro modo robô. Então vamos lá, começar aqui com a parte de trás aqui do inferno, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa parte de cima e desencaixar ela, colocando ela pra cima desse jeito. Assim, nós vamos pegar as laterais e também retirar elas daqui e deixar essa parte aqui de trás toda liberada. Vocês conseguem perceber a perna do personagem está toda recolhida aqui atrás. Essa peça aqui, nós vamos também colocar ela pra cima, assim, liberando toda essa parte aqui traseira do personagem. E aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui as pernas dele e esticar elas. Vocês vão ver aqui, ó. Posso esticar as duas, tá? Estico uma, estico a outra. Assim, esticando as pernas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os seus pés e vou colocar eles pra frente. Olha só. E aí agora é bem simples, eu só coloco eles mais pra cima ainda, assim, deixando ele com... em pé, né? Deixando ele assim, desse jeito. Logo após feito tudo isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar aqui, ó, as pernas dele e colocar elas pra baixo. Olha só. E agora nós vamos pegar toda essa estrutura e colocar ela pra baixo desse jeito, tá? Porque aí, aqui, nós vamos deixar as pernas, as patas da formiga aqui pra cima e fazer essa rotação aqui, ó, do quadril, deixando o personagem com as pernas aqui pra frente, tá? É bem simples mesmo. É que com essa parte toda de trás eu prefiro recolher ela toda, tá? Pra não ficar prejudicando a articulação nem nada do tipo. Assim, deixando as pernas do personagens livres aqui embaixo. Aqui, com as patas da formiga traseira, nós vamos pegar elas e colocá-las pra baixo. Assim, deixando elas como se fossem um saiote aqui nas laterais das pernas dele. E aí, agora, é bem simples. Nós vamos pegar as duas... essas duas patas aqui e vamos desencaixar elas aqui do meio do personagem. Olha só. Do tórax dele. Nós vamos pegar elas e desencaixar elas, deixar elas assim, desse jeito. E pegar os braços dele e esticar eles. Olha só que legal. Logo após feito tudo isso, nós vamos abaixar o braço do personagem. Vamos pegar essa pata aqui e rotacionar ela pro modo contrário dele, né, da articulação. E vamos pegar essa pata aqui de trás e rotacionar ela pra fora, deixando as patas dele assim, desse jeito. E podendo deixar elas pra baixo assim, tá? A mãozinha dele bem simpática, nós vamos deixar ela alinhada assim. E agora nós repetimos a mesma coisa do outro lado. As patas aqui e rotacionamos ela assim, desse jeito. Só rotacionar mais, isso, show. Deixa os braços aqui pra fora, assim, desse jeito aqui. O personagem já está quase transformado, só falta a sua cabeça, que é bem simples também. Nós vamos pegar ela aqui e vamos separar ela no meio, tá? Você já tá vendo ali o personagem com a cabeça ali do lado de fora. Agora, separando ela no meio, olha só que legal a estrutura, né, o molde aqui por dentro, realmente é um detalhe que não precisa, mas a Hasbro vai lá e faz, realmente bem bonito. E agora nós pegamos aqui essas presas dele, colocamos todas elas recolhidas desse jeito e vamos agora recolher elas pra dentro do personagem. E agora nós podemos já recolher aqui, deixar a cabeça dele desse jeito e vai ter um encaixe, né, que vocês estão vendo aqui com a Red Sculpt do personagem. Olha só, encaixou certinho, aí você deixa aqui as patas da formiga do jeito que você quer. Honestamente, eu prefiro deixar as patas assim, desse jeito. Deixa aqui as pernas assim, assim. E aqui, né, o manual pede pra gente deixar essa parte toda assim, né, pra fora, assim desse jeito aqui. E o inferno está transformado no seu modo... Então, pessoas, aqui está inferno transformado no seu modo robô. E, gente, se eu pudesse, eu colocaria ele naquelas figuras, certo? Especiais da Hasbro, que é aquelas que são literalmente retiradas da animação pro brinquedo. Ele realmente ficou muito bacana, tá? Ele tem vários defeitos aqui. Ele tem alguns defeitos que eu vou citar aqui nessa revisão, mas eu acho que o molde dele é bastante positivo. Eu vou começar já citando os negativos aqui pra vocês, certo? Só pra não ter grandes coisas e etc. Ele sofre do mesmo problema do Aspinator Kingdom, que é essas patas, elas serem muito rígidas e você não ter grandes articulações com ele. Tipo, essas patas realmente atrapalham o molde pra você poder tirar fotos e etc. Porque são patas que não têm essa articulação pra baixo, por exemplo, essa daqui. Então, ela fica pra cima o tempo inteiro. Essas duas patas aqui laterais, você até pode colocar elas pra baixo, mas aí fica um acúmulo de patas aqui nas partes laterais do braço dele, que realmente é um pouco chato. E como vocês estão vendo, elas também ficam se colidindo. Isso é realmente chato também pra você manusear o brinquedo, ficar, sei lá, querer fazer uma stop motion com ele, ou brincar até mesmo, né? E eu também não gosto muito da utilização dessa pata aqui nas laterais. Você até pode deixar elas em outros pontos, tipo, sei lá, levantada aqui pra cima, pra não ficar atrapalhando aqui, por exemplo, as pernas do personagem. Mas aí, né, o que já era acúmulo de patas aqui nas laterais do personagem, fica mais acúmulo ainda, certo? Mas até que ficou interessante. Eu não tinha testado essa... as patas dele aqui pra cima. Se você deixar elas todas aqui pra cima, eu acho que ele fica até num... num estado legal, ó. Realmente ficou até que interessante. Essas patas da... da... da formiga aqui nas laterais dele ficou até realmente interessante, tá? Eu vou deixar ele inclusive assim, certo? Eu realmente não tinha feito isso. Outro ponto que também eu acho que ficou um pouco exagerado foi essa parte traseira da formiga, tá? Que tem todo um molde aqui. Eu vou até dar um zoom pra vocês verem. Eles utilizam aqui uma cor do azul bebê metálico que ficou realmente muito bem utilizada pra figura. Olha só que legal. É um azul que fica brilhando bastante, tá? Eu sei que é uma arma que ele utiliza, certo? Na animação de Beast Wars, mas eu achei um pouco exagerado pra figura, porque aí se você vai deixar ela ao lado de algumas outras figuras na coleção, você tem que realmente ter um espaço bem interessante pra esse personagem aqui, porque senão ele vai ocupar bastante espaço mesmo. Mas também tem a opção, né? De você recolher, né? Deixar, por exemplo, ele no modo normal, né? Tipo, olha só. Vou tentar deixar ele aqui, ó. Ó, você deixando ele no modo normal aqui, certo? Com a... com a traseira da formiga recolhida aqui atrás, ele também não fica tão exagerado, assim, com o acúmulo de peças e etc. Tá? Mas pra mim, eu também tenho um outro ponto que eu não sou de reclamar com figuras da Hasbro, mas eu preciso comentar aqui com esse personagem que foi uma das únicas figuras que eu peguei em mãos, assim, da Hasbro, que eu senti um pouco isso aqui como colecionador, que foi o plástico utilizado pra essa figura. Eu não sei se realmente isso foi um defeito em outros moldes deste Inferno Legacy, mas no meu ponto de vista eu achei o plástico utilizado pra essa figura um pouco frágil em questão do modo robô dele. Eu acho que realmente ficou um pouco esquisito. Eu não sei se é um plástico diferente ou etc, mas eu achei um pouco esquisito, vou ser sincero com vocês. Eu não acho que ele é uma figura, por exemplo, rígida, certo? Que você tem, assim, você pode fazer várias poses, etc. Eu acho que se você mexer um pouco assim com ele, você vai ter realmente aí, ver ele ficar caindo no chão e você não poder fazer várias poses assim com ele. Mas, agora, eu vou citar os pontos positivos. Como eu disse pra vocês, ele é praticamente o CGI, né, em brinquedo. Eu achei isso sensacional. Você pode ver aqui, por exemplo, nessa pose aqui, ele tá espetacular, cara. Visualmente, ele tá muito bonito. Ele tá perfeito em relação à animação de Misty Wars. Eu vou aproveitar, já que eu estou falando de molde e já dar o destaque pra sua Red Sculpt, que ficou impecável, na minha opinião. Essa Red Sculpt, eu acho que ficou perfeita pro personagem, porque ele é pra ser esquisito, gente. Ele é um personagem que é pra ser medonho, é pra ser feio. E, cara, essa Red Sculpt representou muito bem isso, cara. Olha só a Red Sculpt desse cara, velho. Você olha pra ele e pensa que ele é realmente do mal. E o outro ponto muito interessante é que ele tem a abertura da boca aqui, que é realmente outro detalhe que deixa a figura mais medonha ainda. Olha só que esquisito, cara. Enfim. E contando, né, com os outros moldes, vi várias pessoas reclamando dessa mãozinha, certo? Que, pô, gente, é uma mini mão, né? Olha só que bizarro comparado ao resto do corpo. Mas, honestamente, pelo que eu sei, isso também é a crate do personagem na animação, tá? E bem interessante também o restante do molde aqui das pernas, como vocês conseguem perceber, né? Eu acho que isso daqui era pra ser uma pata de uma formiga, então ficou realmente bem legal. E eu acho que a utilização das cores nesse personagem ficou muito bonito, cara. Eu acho que eles utilizam muito bem a questão da pintura nesse personagem e realmente ficou bem legal. Agora vamos trazer aqui os demais personagens pra gente trazer aqui o comparativo legal que vocês gostam. Então, bora lá. Como eu terminei com o Optimus Primal, eu vou começar agora os comparativos com o Optimus Primal, certo? Que também é um Voyager Class na coleção de Kingdom Ties. Daqui é um Voyager Class na coleção de Legacy. Olha só o tamanho dos dois. O Primal fica bem menor, né, em comparativo com o Inferno. Mas fica até que interessante, cara. O Inferno realmente é uma figura imponente aqui pra coleção de Beast Wars que você tá montando. E como eu fiz no vídeo do Tigertron, que eu trouxe todos os Maximals ao lado do Tigertron, é óbvio que eu deveria trazer aqui todos os Predacons ao lado do Inferno. Olha só que legal, cara, que ficou esse comparativo. Nós temos aqui todos os membros da primeira temporada de Beast Wars. Então, cara, é a escala perfeita na minha opinião, cara. Megatron, Tarantulus, Scorponok, Waspinator, Terror Sauro, Black Heracnia e Inferno. Todos os Predacons que aparecem na primeira temporada. Estou realmente muito feliz com essa coleção, porque finalmente eu completo essa parte de Beast Wars e eu fico realmente muito aliviado. E eles são perfeitos na coleção, cara. Então, quem gosta de Beast Wars, eu recomendo a aquisição de cada personagem, porque se você completa essa coleção, você tem uma lindíssima representação de Beast Wars na sua coleção. Então, parabéns à Hasbro que conseguiu fazer um belo trabalho com essas figuras de Beast Wars na coleção Kingdom Barra Legacy. E é claro que eu tinha que trazer também o canhão dele, esse blaster, que eu achei muito bonito, eu não cheguei a dar grandes comentários aqui quando eu mostrei ele no modo formiga, né? Mas eu achei esse blaster parecido, sabe com o quê? Com o molde que o inimigo do Buzz Lightyear, o Zurg, se eu não me engano, ele utiliza lá como brinquedão. Não sei porquê, eu acho que parece bastante, né, a arma do Zurg. É um comentário bem aleatório, mas enfim. Vamos deixar ele aqui na sua mão, certo? O encaixe da mão de copinha é perfeita pra esse blaster. Olha só que bonito ele fica com esse blaster, cara. Eu acho que combinou bastante com a personalidade da figura, porque, cara, eu não assisti muito Beast Wars, é uma coisa que eu vou assistir ainda esse ano e vai ter crítica aqui no canal sobre Beast Wars, então fiquem ligados sobre isso. Mas ele parece ser um personagem bem esquisito na série. E eu acho que essa arma aqui combina muito com a personalidade dele, não sei porquê. Mas, além de você encaixar na mão dele, você tem também uma utilização bem legal que é com essa parte traseira do personagem. Se eu não me engano, na série de Beast Wars tem um momento onde ele utiliza, né, na verdade eu acho que vários momentos, assim, que ele utiliza esse canhão na parte traseira aqui, ó. Ele tem um encaixe aqui pra esse canhão e aí você tem aqui um ataque traseiro, cara. Eu achei esse... Enfim, eu achei meio aleatório, né? Mas, ok. Eu achei interessante. É um ataque que se ele estiver de frente lutando contra um Maximum e alguém chegar nas costas dele, ele só dá um tiro, né, pá, e mata o Maximum. Bem interessante mesmo, cara. E, pessoas, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Se você é novo aqui no canal, gente, você tá perdendo muitas revisões. Eu trago revisões de brinquedo da linha Movie, trago revisões de brinquedo da linha Legacy também. Tem mais Legacy pra trazer aqui no canal, então fiquem ligados que o Reviews Transformers tem bastante novidade trazendo por aí. Então fiquem ligados no canal, ok? Gente, até mais, fiquem com Deus e é isso. Até mais, falou galera, tchau! Tchau!